...a festa dos artistas portugueses, consagrados e alguns que são futuros, ou futuras estrelas, também que por aqui passam por este palco. É a nossa intenção também de dar uma oportunidade, não pelos valores que ela passa, vão aparecer, e por isso mesmo, chamo a vossa atenção para a nossa próxima oportunidade. Posso-nos garantir que deste já, que vão render-se, não só à sua voz, como ao seu talento, e à sua presença. Ela está prestes a dançar no meu trabalho, então, aqui pela oportunidade de nos dar um palco para o pessoal, o primeiro de muita experiência, convosco, Evelyn Filipe! É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, o seu amor, que me amora o seu músculo, a sofrerá com você, e devem me dizer com você, O meu rino será a vencer, que é isso mesmo, o seu músculo, o seu músculo, o seu músculo, o seu músculo. E o mundo inteiro acende Não para de brindar O meu olhar Sobre o céu E o seu amor E o seu Meu amor Já vou Antes de chumar O seu país E nada mais Tirar o que eu morro Dentro de mim É só pensar Em você Não ouvir os nossos corações Se o mundo Te esconder A parte de muros E visões Te encontrar Meu Deus Amor Amor Somos todos Podem pensar Que o meu amor Se deixa A parte de muros Nada mais A parte de muros Nada mais A parte de muros É que nos escolher Eu vou Você Que o meu amor É 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 o livro, é o livro! É o livro, é o livro, é o livro!